O que é que eu pego lá pra você? Você quer que eu te mande o Pix? Você que pescou essa lagosta? Aham! Eu e o meu pai lá o Coroa. Ah, ele? É, nós dois. Vou lá buscar ele, ele tá me esperando lá agora. O que é que eu pego? O que é a última lagosta da temporada? Essa aí é a última Coca-Cola do deserto. A última Coca-Cola. Acabou, todo mundo colheu as redes, nós também trouxemos as nossas, tem algumas ali em cima já. E agora se preparar pra ano que vem. Se Deus quiser. Tu vendeu esses dois quilos e duzentos por quanto? Tá saindo a cem reais o quilo da lagosta. Entendeu? Tá trezentos e uns quebrados. Entendeu? Trezentos e uns quebrados. Tá bom o preço ou tá barato? Tá bom, o preço tá bom. Se conseguir manter assim, né? O ruim é quando cai o preço, né? Que a galera fica chorando, não tem turista pra comprar nos restaurantes. Aí a gente é obrigado a baixar um pouco pra eles, né? Porque eles ficam tudo encalhados. Você vende pro restaurante, não é pra peixaria não? Não, pro restaurante. Acabei de vender pro restaurante deles aqui. Era cartão? Mas aí tem aqui o nosso que é o Porto dos Pescadores, onde a gente fica aqui também, que nós vendemos aqui. Eles já tem um apário. Só que a deles ali já acabou também. Entendeu? E... vamos aí. É assim, Vida. E agora vai pescar o quê? Não, agora a gente vai tirar os peixes que estão lá, que vem nas redes. Preparar pra levar pra casa. O barco tá ali, se aparecer alguma outra atividade pra gente fazer ainda durante o dia, a gente... Bom, acabou a safra da lagosta. Agora vocês pescam o quê? Ah, agora a gente vai pra pescaria de linha, né? Vai pra uma enxova, pra uma cavala... O que tiver. Se aparecer a sardinha também, que nós temos nossa rede de sardinha. A nossa trolha tá lá, onde tá meu irmão lá, assim, levantando a trolha lá na mão. Nossa trolha de rede sardinha. Entendeu? O que aparecer... Caiu na rede é peixe. Me diga uma coisa. O pessoal tava reclamando outro dia que com os barcos de turismo aí, de passeio, vocês não conseguem mais fazer arrastão, não conseguem mais puxar a sardinha. É porque o turismo, ele cresceu muito em Búzios e as praias que a gente fazia a nossa atividade de pesca foram tomadas, né? E não só os barcos, como os turistas também ficam nadando, o peixe não encosta, o horário da tarde da gente ir, tem turista ainda vendo o pôr do sol. E fica difícil. Então acabou que nós pescadores também tivemos que nos adaptar à realidade, né? Ia fazer o passeio de barco também. Então a gente, na realidade, nós fazemos a dupla atividade. Nós ficamos na pesca e no momento que não estamos na pesca nós vamos pra fazer o passeio de barco com o turista. Entendeu? Só que tem muitos pescadores que não trabalham com o turismo. A gente não. Eu, meu pai ali, a gente já trabalha com o turismo também. Entendeu? O que que rende mais? A pesca ou o turismo? Ah, hoje é o turismo. Mas um complementa o outro, né? Um complementa o outro. A gente não consegue viver hoje sem os dois. Nós temos apoio da colônia. O governo também dá o apoio. A prefeitura tem dado apoio a gente, né? E assim a gente vai vivendo. Qual é o teu nome completo? Alberto dos Santos Faria. Qual é o teu apelido, Alberto? Eu não tenho apelido. É Alberto mesmo. E ele é Beto. Beto Farias. É. Você autoriza a usar a tua entrevista na internet? Tranquilo, pode colocar. Somos tudo morador aqui mesmo. Meu pai mora aqui em cima, ele mora aqui em cima. Eu já moro na entrada do José Gonçalves, né? Mas ele ainda mora aqui. Ele é vizinho do seu Dagil? Hã? Vizinho do seu Dagil? Praticamente sim. Ainda somos um requício ainda da antiga Vila de Pescadores ainda. Qual é... Você chegou a conhecer... Tu não viveu a época da Vila de Pescadores não, né? Não, não, não. Só ouça as histórias. Mas eu ainda peguei uma parte da fartura ainda da sardinha ainda. Entendeu? Agora a sardinha acabou, né? Hã? Sardinha agora... Acabou. Do bonito. Ainda vivi um pouco ainda da... Do arrasto de praia ainda. Entendeu? Do arrasto de praia. O cerco de praia. Hoje ainda são duas famílias que fazem o tradicional arrasto de praia, né? Que é a nossa e a família aqui de Pinho, de Benoni, né? São as duas famílias. A gente faz na Zeda e eles fazem lá no João Fernandinho. Entendeu? Quando é que tu faz a... Na realidade não tem hora. A gente se reúne, cisma e vamos. Entendeu? Entendeu? Às vezes a gente tá sem peixe porque a nossa... A nossa base da alimentação é o peixe, né? A gente tá sem peixe em casa. Ah, vamos lá dar um lanço lá, cercar. Pra gente levar um peixe pra casa. Aí reúne, aí vem até pessoas que tem outro serviço. Vem pra ajudar a puxar e acaba levando o peixe pra casa. Quando vem partura aí a gente passa e vende pro pessoal. Entendeu? Tchau. Tchau. Tchau.